Essa terra é um tanto melancólica e montuosa. Aceitamos com obediência a missão que Vossa Majestade nos confiou como se a tivéssemos recebido das mãos de Deus. Abenção, padre. Mas a gente daqui é rude e não há nobres da nossa estirca. Parece-me impossível povoar esta terra de forma digna. Mãe, acuda-nos, nossa rainha mãe. Amém. Eu ouvi dizer que os gentios dessa terra comem gente. É verdade. Mantenha-se longe deles. Preciso se adaptar aos tempos, avó Eva, ou vamos acabar desaparecendo deste mundo. Sua Majestade, a rainha, morreu. O que está acontecendo? Estamos órfãos. Nunca pensei que a Inquisição um dia chegasse a esse fim de mundo. A senhora sabe de alguma coisa de alguém que possa interessar o santo ofício? Não sei de nada, senhor Inquisitor. Meu marido é judeu. Eu conheço a Inquisição, Leonor. Ela diz o que há de pior nas pessoas. Chegou a hora de acertar suas contas com a igreja. São só poemas. Mulher, cala-te. Por favor. Essa mulher é uma louca, senhor Inquisitor. Mentiroso! A sua alma não tem salvação. Sua mulher serpente. Filha do diabo. Demônio! Prenda mais a criatura! Filha do diabo! Tchau, tchau.